IPVA dos carros PCD 2021 cobrança suspensa. Pois é, galera, sejam muito bem-vindos caros inscritos e você que está chegando novo por aqui também, seja muito bem-vindo. Se você curte assunto automotivo e carros PCD, já se inscreve aqui embaixo agora, ative as notificações e se puder já deixa aquele like esperto que ajuda a fortalecer aqui o nosso canal, a nossa comunidade. Galera, cobrança do IPVA 2021 para os carros PCD está suspensa, mas tem alguns detalhes que a gente precisa tratar. Fica até o final desse vídeo que eu vou trazer todas as informações para vocês. Como eu disse, lá em dezembro algumas pessoas criticaram nos comentários, então depois se você tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, tem aqui embaixo a linha dos comentários para você se expressar. Lá em dezembro eu fiz esse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado nesse card, dizendo sobre a cobrança do IPVA dos carros PCD 2021. Se a gente fizer uma conta básica, se baseando no Chevrolet Tracker PCD, que é o carro que está suspenso por hora a compra, mas que é muito procurado. 57 mil reais ele custa e o IPVA dele, fazendo uma conta por cima, 2.500 reais mais ou menos de IPVA um carro desse passaria a arrecadar para o governo. E aí eles dão aquele desconto de 3% para quem paga em uma única cota no começo do ano e fazendo uma conta por cima também 3% daria em torno de 70 reais. Vamos colocar uma analogia aqui, mais ou menos 2 pizzas, 3 pizzas vai, que você deixaria de comer para postergar o pagamento do IPVA. E algumas pessoas me criticaram nos comentários, falaram, enfim, mas aí cada um toma uma decisão que acha melhor. Eu simplesmente dei uma sugestão e que foi muito positiva. Por quê? As novas leis do IPVA ficam muito confusas, passaram a cobrar o IPVA praticamente de todo mundo aqui em São Paulo, até mesmo quem tinha direito da isenção, que a regra era carros adaptados isento de IPVA. Carros PCD de não condutor teria isenção de IPVA. Aqueles carros que é comprado em nome de criança ou pessoas que não podem dirigir, precisa de um terceiro para guiar esse carro. Então também seria isento de IPVA e o restante, praticamente 80% do público PCD ia pagar o IPVA. E o que aconteceu? No começo do ano, a Secretaria da Fazenda lançou o pagamento de IPVA para todo mundo, até para quem tinha direito da isenção. E o que aconteceu? As pessoas tinham que estar acionando judicialmente para poder conseguir a isenção de volta. Então estava muito confuso, um negócio bagunçado. E aí o Ministério Público, como eu noticiei nos últimos vídeos, abriu um inquérito solicitando uma liminar que suspendesse a cobrança do IPVA dos carros PCD aqui em São Paulo. E aí o juiz negou, porém fez algumas alterações, embora foi uma negativa, mas já tivemos um retorno positivo porque incluiu mais deficientes com a isenção. Aquelas pessoas que eram amputadas, havia uma discriminação com relação a isso. Pessoa amputada do lado direito e pessoa amputada do lado esquerdo. A do lado direito teria isenção porque precisava adaptar o carro. E a do lado esquerdo não precisava adaptar o carro, então tinha que pagar o IPVA. Então o negócio meio discriminatório, as informações muito confusa. E por fim foi aceita a liminar que suspende a cobrança do IPVA. Então está suspenso, galera. Então talvez a primeira pergunta nesse minuto aqui do vídeo que vai chover aqui nos comentários. Mas eu já paguei, como é que fica? Eu já paguei a primeira parcela e como é que fica para restituir? Lembra que lá no vídeo em dezembro eu disse, olha, fica a critério de cada um pagar. Porém, quando, se a gente ganhar esse processo, reverter essa questão da cobrança do IPVA, o dinheiro para voltar para a gente é um processo bem burocrático. Uma vez que você põe o dinheiro lá para o governo, para ele retornar de novo, é aquela interrogação. Então não existe uma informação ainda para isso. Eu acredito que como é uma decisão liminar, é uma decisão provisória. Vale frisar, é uma decisão provisória. A cobrança do IPVA está lançada lá e está suspensa. Então não precisa pagar. E aí o que acontece? Vai tramitar o processo e se o juiz definitivamente decidir que vai ficar suspensa, aí não precisam pagar. Está tudo certo, vida continua para o PCD. Agora, se o juiz decidir que a cobrança é válida, se o governo e a Secretaria da Fazenda recorrer e derrubar, eliminar, e aí fazer com que pague o IPVA, quem deixou de pagar, de repente, deixou de perder R$70, vai ter que pagar de fato. Enfim. Mas quem não pagou não precisa recorrer a nada para reverter o dinheiro de volta, está certo? Então era essa vantagem para quem não pagou. E acreditava que de fato o negócio ia se reverter e por hora se reverteu. Uma ótima notícia, suspensão da cobrança do IPVA dos carros PCD. Está certo, galera? Então, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui em cima agora, ative as notificações toda hora, todo dia praticamente, semanalmente a gente está aqui trazendo notícia de carros e de carros PCD também para você ficar por dentro. Está certo? A internet está cheia de informação, as informações chegam muito rápido, não era possível que essa cobrança injusta do IPVA dos carros PCD ficasse aí valendo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, comemorem aí, não vão precisar pagar por hora o IPVA PCD 2021. Muito obrigado, se inscreve no Giro dos Motores, mais vídeos aqui para vocês conferirem conteúdo automotivo de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo daqui a pouquinho. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.